Elton, depois da repercussão da matéria do Buracão da Curitiba, a assessoria da Prefeitura se manifestou nas redes sociais, informalmente, dizendo que a matéria era invenciosa. Do ponto de vista da Prefeitura, eles querem mostrar esse lado aqui, olha só, tudo gramadinho, bonitinho, mas não é o que nós vemos aqui, Elton. Olha só como é que está a situação. Olha o tamanho dessa cratera que vem trazendo água durante todos os períodos chuvosos. E nós podemos ver aqui na beirada, aqui, Elton, chegar aqui um pouquinho mais perto, mostra aqui, Joel, por favor, olha ali, na encosta do canal onde deve correr as águas de toda a coleta de águas pluviais de Vilhena, está ameaçada por causa deste barranco que está chegando, olha ali, a menos de dois metros da vala. Isso sem contar a profundidade que talvez na TV não dê para perceber, mas aqui tem mais ou menos uns quatro metros abaixo do nível do canal. Isso quer dizer o quê? Que a força da água que vem deste canal, desde lá de cima, consegue mostrar, né, Joel? Olha lá. Lá de cima, imagina a quantidade de águas que vem aqui quando chove e essa água vai empurrando esse barranco aqui à esquerda. Então, provavelmente, em pouco tempo, se essa obra não for concluída, provavelmente essa obra ruirá bem aqui no meio do canal. O engenheiro da prefeitura, Alain, esteve hoje pela manhã aqui na obra junto com outros engenheiros. Ele é o responsável por fiscalizar a obra junto à empresa que está prestando serviço. E ele admitiu que pode se enruir devido a esse problema de águas aqui ao lado do canal. A repercussão da matéria do Buracão da Prefeitura, publicada pelo Bronca Livre e R.O. Notícias nas redes sociais, incomodou assessores do prefeito Eduardo Japonês, que tentaram rebater as críticas das pessoas que viram a reportagem. A obra, que já dura quase dez anos, é alvo de uma multa da ordem de 700 mil reais justamente por atrasos e deveria ter terminado em novembro do ano passado, ganhou mais um ano de prazo. Só que o benefício não aparece nas placas, como determina a lei. Aliás, uma das placas está no chão, mostrando bem a falta de fiscalização por parte da prefeitura. Consultamos um fiscal do CREA sobre a situação da obra e ele nos acompanhou até o local, onde constatou diversas falhas na identificação das placas. O fiscal disse que as empresas possuem engenheiros responsáveis e que eles serão notificados quanto às exigências legais. No momento da visita, engenheiros da prefeitura estavam no local e um deles contestou a matéria do Bronca Livre, mas admitiu em off que a estrutura pode romper por causa do excesso de erosão. O engenheiro disse ainda que a prefeitura está com equipe própria, tentando recuperar as erosões que podem colocar a obra em risco. Depois de toda essa situação, Elton, nós resolvemos vir até aqui para mostrar o que de fato está acontecendo, bem ao lado do canal que deve fazer o escoamento de todas as águas. A matéria deu uma repercussão muito grande, como eu disse, nas redes sociais e no site do R.O. Notícias, e incomodou a prefeitura, que já mandou vários engenheiros hoje pela manhã até aqui, e nós acabamos tendo uma discussão um tanto quanto calorosa, porque houve um questionamento sobre ouvir o lado da prefeitura. O fato é, Elton, que essa obra já está fazendo 10 anos, era para ter sido concluída no ano passado, outubro e novembro, são duas obras simultâneas aqui, mas não foram concluídas. O que houve foi um aditivo feito pela Caixa Econômica, que deve durar até outubro desse ano. Só que, infelizmente, esse aditivo não consta nas placas das obras aqui no início da obra. Paulo Mendes para o Jornalismo da TV Alamanda.